Meu pai era o leiteiro. A gente se conheceu, se viu dessa forma. Ele dirigindo o caminhão dele e eu com meu pai em cima do caminhão. A Suat nasceu em maio de 79. Ela foi iniciada pelo meu marido, que é o Erni. Foi no momento que ele voltou do quartel, quando ele tinha a oportunidade ou de ir para a área de fiscal ou iniciar as atividades com um caminhão pequeno, trabalhando com o recolhimento de leite. Ele teve o apoio do vô dele. A empresa começou nos fundos de uma garagem. Também era um cantinho que ele dormia. Ele usou a cristaleira da mãe dele. E uma das principais indústrias foi justamente a Dália Alimentos. E a Dália viu uma oportunidade junto com as mulheres, que cuidavam daquela sua vaquinha. E essas vacas é que davam o sustento da família pelo resto do ano. A Dália também começou a investir na parte leiteira. Em 88, nós viemos a casar. Mas entrou a era do computador. Eu acabei indo fazer um curso. Nessa época foi uma grande virada. Eu entro na empresa em 96. Eu até então era professora. Tenho a formação de contadora também. Relatório, planilha, controles. E ele foi permitindo isso. Quando eu entrei, eu era a única mulher. Mas posso dizer que eu em nenhum momento sofri desrespeito. Preconceito, sim. Eu tive que ser muito persistente. Porque eu acreditava que aquilo iria provocar uma mudança. E aí em 99 e 2000, a própria Dália faz uma proposta bem audaciosa. Ele gerenciar uma filial. E um momento em que nós, proprietários, estávamos nos preparando para uma aposentadoria. Se ficarmos no centro, a empresa permanece desse tamanho. E foi aí que a gente começou a pensar para onde ir. Foi o Raul Malman. Trouxe ele aqui para essa terra. E ele, de cara, disse, sempre aqui. Terra dos primeiros colonizadores alemães aqui de Arroio do Neio. Foi adquirida por meu pai e minha mãe muitos anos atrás. Em 2018, o depósito fica pronto. Nós vimos de 400 metros quadrados para 5 mil e poucos metros quadrados. Para a BRF, a gente faz o transporte de ovos em cubanos. E em final de 2022, somos premiados com a segunda colocação. Em nível de Brasil, como a empresa com a melhor gestão no agro. O tarro mostrou-se até aqui. Eu acho muito importante sempre olhar para trás. Se situar no presente. Tomar as decisões, mas ter os olhos para frente.